Começamos esta edição falando sobre um golpe que vem crescendo no Estado e tem preocupado muito, né Rodrigo? É o golpe do empréstimo consignado. Rafaela, muita gente que precisa de dinheiro recorre a esse tipo de ajuda. É uma das linhas de crédito mais baratas e fáceis de contratar, mas é aí exatamente que mora o perigo. Tem muita gente sendo enganada e quem explica pra gente agora é a repórter Jamile Cardoso. Dona Maria Rosa é aposentada por invalidez. Todo mês recebe o benefício em dia, mas não deixa de conferir o extrato. Foi assim que ela descobriu que estava pagando por um empréstimo que não solicitou. 72 parcelas de R$ 18,00 por mês devido a um crédito de R$ 592,00 que ela nem tinha percebido na conta. Esta não é a primeira vez que Dona Maria Rosa cai no golpe do empréstimo consignado. No ano passado aconteceu a mesma coisa, mas ela não reclamou. Resolveu pagar para não se incomodar. Tudo aconteceu depois que a aposentada assinou um monte de papéis em uma financeira de crédito. Só que eu estranhei que eu assinei muito papel. Foi muito estranho. Eu tive até pedido descanso na minha mão de tanto papel que eu assinei. Eu achei meio estranho. É, infelizmente são inúmeros os casos de idosos que passaram a arcar com custos de empréstimos não autorizados ou que nem ocorreram de fato. E muitas dessas situações estão diretamente ligadas a quadrilhas que falsificam documentos e obtêm o crédito. Um crime onde o perfil das vítimas é sempre o mesmo. Servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS. O presidente da Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Blumenau afirma que é comum receber relatos de pessoas que foram lesadas. O aposentado tem que tomar cuidado com o seu cartão porque às vezes ele dá o cartão para uma pessoa ir buscar o seu benefício e essa pessoa, não estou acusando ninguém, mas pode ser um parente dele, vai lá fazer o empréstimo porque é fácil, é no próprio caixa eletrônico, certo? E ele não fica sabendo e depois ele recebe o seu benefício e diz, mas como? Eu não usei esse dinheiro, eu não pedi esse dinheiro e está sendo descontado o meu benefício. Outras medidas básicas podem evitar dor de cabeça, como ter muito cuidado com documentos e dados pessoais, evitar assinaturas que podem ser usadas em fraudes e fazer um acompanhamento constante da conta bancária. A qualquer sinal de irregularidade, denuncie.